Bom dia, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um evento aqui do Souto Correia Advogados. O meu nome é Angela, eu sou advogada na equipe de tributário e também atuo com o time de Startup Hub, que é uma equipe multidisciplinar do escritório focada no estudo e no atendimento de startups. E hoje, com muito prazer, eu sou a moderadora do evento. O nosso tema é a inovação como ferramenta para potencializar modelos de negócio. A inovação é um tema recorrente, sempre foi questão central no mundo dos negócios, do empreendedorismo, e ganha uma relevância extra no momento atual de crise. Isso porque a crise traz mais, naturalmente, traz mais inseguranças, traz mais incertezas, fazendo com que muitos se voltem para aquilo que já é conhecido. e, nesse contexto, a inovação pode ficar um pouco de lado. Por isso que a gente resolveu discutir a forma de inovar, por que inovar e também como gerir a inovação nesse período. E, para conversar sobre o assunto, a gente conta com as exposições do Hugo Tadeu, da Fundação Dom Cabral, do Paulo Quirino, da Samsung Brasil e do Henry Loomers, que também é advogado aqui no Souto Correia Advogados. Quero já aproveitar para fazer mais um agradecimento aos nossos convidados, que aceitaram o nosso convite e estão doando parte do seu tempo de hoje para nos trazer mais conhecimento. E também agradecer a presença digital de todos vocês que estão nos acompanhando. O evento tem uma estimativa de duração de uma hora e meia. Cada um dos convidados faz a sua exposição, seguida de uma rodada de perguntas e respostas. Então, fiquem todos bem à vontade para deixar suas perguntas no nosso chat à direita da tela. E, ao final do evento, teremos um bate-papo mais dinâmico entre todos. Então, também podem deixar os comentários que vocês gostariam que fossem discutidos no final do evento. A gente vai começar com a exposição do Hugo. E eu vou fazer uma breve descrição, uma apresentação do Hugo para vocês. O Hugo é pós-doutor em simulação e tomada de decisão pela Solder School of Business, no Canadá. Ele atua em projetos relevantes de inovação e produtividade em grandes empresas como Bradesco, Itaú, Nestlé, Braskem, IPEM, Brael, entre muitas outras. Atualmente, ele é professor e pesquisador lá na Fundação Dom Cabral, liderando o Centro de Referência em Inovação Nacional. E também liderando pesquisas sobre inovação, transformação digital e produtividade no núcleo de inovação e empreendedorismo da Fundação. Hugo, passa a palavra para você. Bom, Ângela, obrigado. De novo, prazer a todos. Henry, ao Paulo, uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Aliás, com todo respeito, eu faço um esforço danado para falar vocês, né? Porque, como mineiro, a vontade é falar vocês. Mas vamos em frente, porque a gente tem um bom tempo aqui para poder dialogar. E dentro do script, eu só vou colocar alguns slides, só para trazer um pouco daquilo que a gente vivencia na Fundação e alguns elementos que a gente julga que são os importantes para as práticas de inovação. Deixa eu só colocar a tela aqui, que eu acho que vai facilitar a vida de todos. Vamos lá, vocês conseguem visualizar aqui a minha tela? Acho que não foi. Opa. Na hora H não foi. Só um minuto, gente. Curioso. A gente testa e na hora que vai colocar, não vai. Vamos de pronto. Não tem problema. Eu falo sem PowerPoint aqui para vocês. A primeira questão básica que a gente tem muito discutido no núcleo de inovação, que, aliás, não tem nenhuma, está baseado muito mais na experiência que a gente tem vivido com as empresas do que necessariamente da literatura, é discutir exatamente a pergunta que nos foi colocada aqui. Por que é necessário inovar e por que é tão importante, no contexto brasileiro, trazer essa agenda aqui para o debate? Eu acho que quando a gente primeiro analisa os dados do Fórum Econômico Mundial, e esses dados são dados recentes, inclusive agora na própria Fundação Don Cabral, a gente publicou um relatório com o próprio Fórum Econômico, a gente traz uma série de expectativas ou de dados que não são tão positivos assim para o Brasil. Quando a gente olha sobre, por exemplo, a capacidade de adoção de novas tecnologias, quando a gente olha para a questão de dinamismo do ambiente de negócios, sobre o tamanho de mercado, quando a gente olha para a própria capacidade da inovação, o Brasil é como se ele fosse um país do pelotão do meio. Ele é o aluno com uma nota intermediária, numa escala de 0 até 10, como se ele fosse um aluno nota 5 ou 6, porque ele não tem feito o seu dever de casa da forma como a gente tanto esperava e da forma como a gente tem debatido tanto com o governo quanto com as organizações privadas. E uma das causas que a gente muito avalia na Fundação Don Cabral, é o próprio investimento em inovação. Se a gente fizesse uma análise comparativa, avaliando países como China, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul, em média, esses países investem, esses países, eu digo as empresas desses países, elas têm investido em torno de 60% a 70% da sua receita líquida, da receita, ou seja, da geração de caixa dessas empresas aí, somando o potencial das empresas para elas poderem inovar, enquanto aqui no Brasil a gente tem mais ou menos uns 50% a 50%, ou seja, parte desse dinheiro para inovação vem do governo, parte desse recurso da inovação vem das empresas privadas. Um outro ponto que também tem chamado muito a nossa atenção, quando a gente olha para o ranking aí da famosa lista da Fortune 500, é a questão da longevidade. As empresas que têm passado por crise, por exemplo, se eu pudesse citar nomes aqui, como da Walmart, da Shell, da China Petroleum, da State Grid, entre tantas outras que lá estão na lista da Fortune 500, essas empresas têm passado pela crise porque elas têm basicamente três valores importantes. elas têm clareza da sua estratégia de inovação, elas têm clareza de propósito, elas têm clareza de geração de conhecimento e elas têm clareza de agregação de valor. Então, quando a gente começa a debater isso com uma série de empresas brasileiras, eu me questiono se, às vezes, essas empresas realmente, se elas conseguem estruturar com um bom propósito, com um bom portfólio, aquilo que seria uma boa estratégia de inovação. E isso me remete a três grandes perguntas. Ou seja, qual é o contexto atual dos negócios e das empresas para formular inovação também quanto excelência operacional? Porque, inclusive, tem muita gente que fala que inovação não é excelência operacional. E, me desculpa, inovação é, sim, excelência operacional também. Basta a gente acessar manuais como o Manual de Oslo ou, de repente, a famosa ISO 56003, que é uma ISO recentemente escrita e sugerida para as empresas e que traz lá no seu primeiro pilar a questão da inovação como excelência operacional. Por uma questão óbvia, eu preciso fazer caixa, ter retorno sobre investimento para poder investir em produto novo, serviço novo e, obviamente, em tecnologias novas. Como uma segunda pergunta, a velha questão dos clientes, o quanto que a gente está gerando de receita nova, clientes novos para atrair para o nosso portfólio e, fundamentalmente, qual é o nosso radar de oportunidades para a gente poder adotar novas tecnologias e, obviamente, ter ganho de escala. Se eu pudesse simplificar isso tudo que eu estou falando aqui com vocês, resumidamente para a gente, enquanto Fundação Dom Cabral, a inovação perpassa por dez elementos. E aí, dentro do meu tempo aqui, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. O primeiro elemento tem a ver com o propósito, ou seja, o quanto que eu torno a inovação explícita no planejamento estratégico, basicamente fazendo uma análise de três horizontes. Horizonte um, que seria, como eu disse mais cedo, retorno sobre investimento, excelência operacional. Horizonte dois, que tem a ver com o desenvolvimento de produtos e serviços novos. E, horizonte três, adoção de tecnologias. No entanto, quando a gente fala de tornar a inovação uma agenda explícita, tem algumas coisas que eu acho que são bem relevantes também que eu vejo que as empresas, às vezes, elas não aprofundam tanto no seu debate. Por exemplo, o quanto que a gente adota de métricas de inovação e que geram impacto suficiente nos nossos negócios, o quanto que a gente estimula dentro das empresas aquilo que a gente chama de erro honesto, ou seja, o quanto que o intraempreendedorismo é muito bem debatido nas organizações e o quanto que a gente tem de uma agenda de experimentação. E, claro, o quanto que a gente consegue tornar a inovação uma agenda tão séria quanto operações, jurídico, finanças, tirando um pouco esse estigma que inovação é uma agenda de fun and games, ou seja, que é uma agenda muito pautada em laboratórios coloridos, em colação de post-its na parede, do qual a gente sabe também por dados de pesquisas e de projetos que se a gente fizer uma boa sessão de design thinking, aliás, se a gente não fizer uma boa sessão de design thinking, em vez da gente gerar boas práticas de inovação, a gente está gerando uma queda do engajamento dos executivos, das empresas nessas práticas de inovação. Então, regra número um, o quanto que eu gero de propósito, o quanto que eu gero de uma estratégia clara e evidente para essa agenda de inovação. A regra número dois, que a gente tem muito debatido, tem a ver com tendências. O quanto que a gente conseguiria enxergar cenários de médio e longo prazo e tentar antecipar esses cenários, obviamente, que a gente também define como rotas tecnológicas, ou roadmaps, para dentro do nosso próprio planejamento estratégico, por uma circunstância muito simples. Quem, por exemplo, imaginaria anos atrás a gente adotar tecnologias aqui como Teams, como o Zoom, que, aliás, é uma das ações que mais tem se valorizado hoje no mercado financeiro, para poder fazer videoconferências ou lives como essas que a gente tem tanto discutido. Quem imaginaria, por exemplo, essas grandes redes aí de televisão terem problemas em geração de receita, porque esses canais de lives, sem citar nomes aqui deles, têm gerado tanto quanto receita às mídias tradicionais. Então, a gente tem que, de alguma forma, olhar para essas tendências e tentar antecipar soluções no planejamento estratégico para uma tomada de decisão efetiva. No entanto, isso perpassa pelo terceiro valor de ideias que a gente tem tanto debatido que tem a ver com cultura. E aí eu chamo muita atenção dos líderes e dos gestores de RH, porque não adianta a gente simplesmente contratar e demitir e fazer dos processos tradicionais de gestão de pessoas para estimular as práticas de inovação. O que a gente tem tanto avaliado é que compete ao gestor de RH, ao líder, o diretor de RH, ou ao gerente de equipe, avaliar métricas, inclusive, de inovação, tanto na área que ele lidera quanto no indivíduo, para estimular essas práticas de inovação nas empresas. Ou seja, não adianta simplesmente dizer que somos inovadores. Se eu não tiver métricas como tempo para inovar, percentual de receita que a minha empresa, porventura, dedica para essas agendas de inovação, ou, sei lá, percentual de geração de produtos novos, isso é muito estapafúrdio dizer que, porventura, as empresas queiram gerar alguma coisa que seja diferente daquele status quo que, porventura, elas estejam trabalhando. Agora, como quarta etapa que a gente também tem muito trabalhado, a questão do Value Proposition tem sido muito debatido por fundos. Eu mesmo participo de alguns fundos debatendo essa agenda de inovação. E quando a gente traz essa agenda do Value Proposition, dois elementos, como eu já disse, acho que o vídeo do Hugo travou, já retornou. Voltei. O que eu estava dizendo... Pode seguir. Não foi minha internet, mas vamos lá. O que eu estava dizendo, qual é a proposta de valor que a minha empresa gera, pautada em competitividade, pautada em produtividade, mas necessariamente qual é também o ESG. Ou seja, o quanto que inovação tem de vinculação com o meio ambiente, com governança e com critérios que, às vezes, não são os critérios tradicionais de um bom planejamento estratégico. Até porque o mercado hoje está muito falando em agile. Agile tem muito a ver com flexibilidade, mas, obviamente, o quanto que a gente tem de adaptação ao contexto que o mercado hoje tanto nos exige. E, nesse sentido, uma agenda de inovação aberta, uma nova inovação aberta, quando a gente fala aberta, não é só o relacionamento da grande empresa com a startup, né? É a grande empresa com a startup, a grande empresa também tendo uma agenda de inovação pautada no P&D e o quanto que isso gera de resultados efetivos. E, nesse sentido, gente, a quinta regra que a gente tem tanto avaliado nas empresas é o quanto que a gente conseguiria estimular novos modelos de negócio. Quantas empresas que a gente conhece pelo mercado afora, empresas de tecnologia, uma grande empresa que me vem aqui à cabeça, que, no passado, foi uma empresa muito pautada em pacotes, por exemplo, para a gente poder digitar textos, fazer as nossas apresentações, etc. E que, nos últimos anos, essa empresa entendeu que ela precisava pivotar, que ela precisava mudar o contexto dela para fazer muito mais uma empresa baseada em cloud. E isso tem a ver com uma leitura de contexto do cliente, do mercado, para, ou seja, para estimular o próprio crescimento dessa organização. Em síntese, como quinta regra, qual é a capacidade das organizações na criação de novos modelos de negócio, inclusive com a adoção de tecnologias. E, nesse sentido, volto à questão da capacidade das empresas em fazer conexão de pontos. E aí, eu vejo muita gente falando em inovação aberta, em startups, mas só para chamar atenção, qualifiquem o que vocês chamam de startups, porque tem muitas startups no mercado com baixo nível de maturidade. Inclusive, muitas startups, todo mundo aqui sabe, elas acabam morrendo quando elas têm dinheiro, porque elas não têm capacidade de, no mínimo, gerir o próprio fluxo de caixa. Então, não basta ter tecnologia. Eu tenho que ter tecnologia, gestão e essa agenda de cooperação. Startup, grande empresa, fornecedores de tecnologia, centros de P&D, para obter crescimento. E aí, para poder começar a finalizar aqui o meu diálogo com vocês, obviamente, na minha apresentação, e notas, né, pontos importantes que eu anotei para a gente poder dialogar, eu trago muito a questão da estratégia. A gente enxerga muitas empresas ainda discutindo o bom planejamento estratégico para a inovação, mas utilizando das velhas ferramentas de sempre. Citando aqui a Matriz SWAT, BSC, etc. Para poder fazer inovação, essas ferramentas são muito boas, mas para poder estimular muito mais excelência operacional. Se a gente quiser, porventura, estimular, além da excelência operacional, mais práticas de inovação que sustentem o médio e longo prazo, eu sempre recomendo uma metodologia que é do MIT, lá da escola de Boston, em Massachusetts, que se chama Zunzunout. Ou seja, o quanto que a empresa gera ideias para o curto prazo e o quanto que ela também consegue estimular e gerar ideias para o longo prazo. E que isso se traduza num bom portfólio. Ou seja, qual é a aderência dessas ideias para o planejamento estratégico e qual que seria o esforço de implementação da organização para poder, obviamente, ter resultados efetivos com essas agendas de inovação. Moral da história, gente, empresa que queira inovar, ela precisaria, a grosso modo, fazer o que a gente chama de assessment. Uma espécie de um diagnóstico para avaliar o quanto que ela tem de maturidade ou de entendimento para a sua estratégia, para o seu gerenciamento de portfólio, para a capacidade da liderança da sua equipe em executar essas agendas, até porque não adianta só fazer uma viagem lá para a Singularity University e acreditar que a viagem lá para os Estados Unidos ou para o próprio Vale vai tornar o indivíduo super inovador. Inovação tem a ver com cultura, tem a ver com liderança, mas tem a ver com estratégia, tem a ver com formulação dessa estratégia, tem a ver com portfólio e com indicadores de resultado. E é isso que eu avanço para a minha última etapa, eu tenho batido muito na tecla do investimento. Das empresas que a gente tem acompanhado, as empresas que realmente fazem da inovação uma agenda muito verdadeira, elas levam muito a sério o que a gente chama de CVC, que é o Corporate Venture Capital, ou seja, o quanto que eu estimulo investimentos em inovação, tanto numa leitura interna quanto numa leitura externa, para poder gerar crescimento e aí nesse caso, inclusive a presença dos bons escritórios de advocacia para a leitura do quanto que projetos de inovação, internos ou externos, com startups ou não, o quanto que esses deals, o quanto que isso funcionaria muito bem ou não e fundamentalmente, de novo, métricas, que a gente tenha métricas de receita, que a gente tenha métricas de projetos, que a gente tenha métricas de geração de produtos novos e de clientes novos para suportar essas práticas de inovação. Eu acho que a grande mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, meu tempo já está mais do que estourado, é que inovação não é uma agenda de fun and games, não é uma agenda divertida, colorida, com puffs, inovação é uma agenda séria que demanda investimento, que demanda estratégia, que demanda pessoas, que demanda diagnóstico e que demanda de uma estrutura de gestão com nível de maturidade alto para a gente obter resultados efetivos. Termino dizendo para a gente não tornar inovação como aconteceu com a sustentabilidade anos atrás. Vamos abraçar a árvore verde, todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito divertido e assim a gente vai ser sustentável, pelo menos do que eu conheço das pessoas que trabalham com sustentabilidade, tem que ter metodologia, mas no final tem que gerar o verde com todo o respeito do dinheiro para as empresas se sustentarem nessa caminhada, idem para a inovação nesse sentido. Muito obrigada, Hugo, ótima exposição, super completa, apesar do pouco tempo, fiquei com vontade de te ouvir mais. Acho que quem está de fora tem o costume de ver as empresas inovadoras como os laboratórios coloridos, como a piscina de bolinha, como os puffs, etc., e esquece que por trás disso existe uma grande estratégia, um grande propósito, como tu falou, um propósito explícito tanto para os próprios gestores como também para todos os colaboradores envolvidos. Se tiverem perguntas para o Hugo, podem ir deixando ao longo da exposição, a gente vai ter um tempo para bate-papo depois. Vou passar agora para a fala do Paulo. O Paulo é formado em gestão de tecnologia da informação pela PUC Campinas, atua há 11 anos na área de inovação aberta da Samsung Brasil, e atualmente é coordenador nacional do programa Samsung Creative Startups, ele é mentor em diversos programas de empreendedorismo com instituições públicas e privadas e compõe a banca de seleção de projetos da PUC Campinas, Unicamp, no Supera da USP, na FNEP Startups, além de ser juiz do Prêmio Inovadores com menos de 35 anos na América Latina oferecido pelo MIT. Paulo, a palavra é contigo agora. Legal. Obrigado, Angela. Obrigado, Henrique. Obrigado, Hugo. Achei excelente a sua exposição ao longo do ponto que o Hugo foi colocando, foi pontuando várias coisas. Eu fui vendo a história um pouco da minha trajetória na Samsung dentro dessa área de inovação aberta. Então, eu acho que até para passar para vocês aqui um pouco do como a Samsung vem fazendo inovação e vem fazendo inovação aberta, eu vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória. Então, eu já estou aí há 11 anos no grupo Samsung. Dentro desses 11 anos, a gente foi, desde o início, trabalho dentro do Samsung Air and Institute Brasil, que é o braço de P&D da Samsung no Brasil. Então, a Samsung, ela tem uma estrutura com 30, aproximadamente 30 centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados pelo mundo. O que representa a América Latina e o Brasil é o Samsung Air and Institute Brasil que está localizado aqui em Campinas. Desde o início, quando nós fomos, como nós criamos o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, nós fomos provocados, pela nossa matriz na Coreia, a trabalhar com as melhores universidades, com os melhores centros de pesquisa e desenvolvimento da nossa região, da nossa localidade. Nessa ocasião, então, nós fizemos um levantamento, criamos uma metodologia para gerar um ranqueamento de universidades públicas, baseado em rankings internacionais, rankings nacionais, e também muito baseado em premissas da própria Samsung. O que para a Samsung é importante numa relação entre a grande empresa e a universidade. Isso, em meados de 2012, foi um trabalho muito legal, a gente se considera pioneiro nesse trabalho, até hoje ele é utilizado como referência, essa metodologia de ranking, inclusive, foi publicado num congresso internacional no Japão, sobre gestão de inovação. E o que foi mais legal é que naquela época, ainda em 2012, 2013, nós falávamos muito pouco da questão de inovação aberta, no Brasil. Então, era uma novidade muito grande no Brasil, apesar de a gente já ter a nossa bíblia, que é o Open Innovation de Open Innovation de Rangie Chesburg, a gente já vinha estudando isso, as universidades locais já vinham estudando, mas você ouvir falar, e ouvir que as empresas estavam exercitando esse modelo era algo muito novo. Então, até mesmo as visitas que nós fazíamos para conhecer as instituições de ensinos públicos era uma coisa um pouco atípica, o pesquisador não sabia como conversar com a grande empresa, nós não tínhamos ainda o linguajar correto para falar com os pesquisadores, a gente apanhou, quebramos muitas pedras nesse caminho, acho que eu posso até citar aqui que um mecanismo que nos ajudou muito nessa comunicação com essas universidades na ocasião foram os NITs, os núcleos de ciência e tecnologia, principalmente as agências de inovações que começaram a ser criadas dentro das universidades. Então, o Inova da Unicamp, Inova da UFMG e todos os outros NITs, eles nos atenderam muito bem, souberam traduzir as demandas que nós tínhamos como grande empresa e nos conectar com os pesquisadores da universidade que pudessem atender essas demandas. Esse foi um trabalho muito legal que nós viemos realizando, então nós trazíamos demandas de pesquisas internas, daquilos que a gente achava que era importante para a Samsung no Brasil, e demandas que vinham de fora também. Procurávamos pesquisadores no Brasil, boas universidades, e com elas começamos a estabelecer convênio e exercitar a famosa tríplice hélice, que hoje eu ouço falar pouco, mas em 2012 era uma palavra muito utilizada nos congressos, era muito utilizada, então a gente trouxe um pouco dessa tríplice hélice e exercitamos bastante trabalho. Isso foi, nos rendeu muitos frutos, nos rende ainda hoje, até hoje nós temos convênios com grandes universidades em projetos de pesquisas que são parte dele feita na universidade, na academia, a outra parte dentro da própria Samsung, com isso nós tivemos uma série de patentes, de publicações acadêmicas ao longo desses anos sendo feitas e também absorção de profissionais que antes estavam na academia, trabalhando em pesquisas para a Samsung, mas na academia, e agora eles trabalham com pesquisa dentro da própria Samsung, até como forma de conseguirmos transferir a tecnologia daquilo que nós financiamos na academia para dentro da Samsung. Em 2014, a Samsung, 2015, a Samsung, ela começa a nos desafiar, então agora a começar a trabalhar com startups no Brasil. Então, o Open Innovation, acho que como o Hugo explanou muito bem, ele não é simplesmente e somente trabalhar com startups, então a gente começou ali com uma universidade, já tinha um trabalho muito grande sendo feito com institutos de ciência e tecnologia, então a gente tem que saber o seguinte, eu tenho demandas de inovação dentro de casa, cada tipo de demanda, eu vou ter um ator específico que vai conseguir me atender melhor a essa demanda, não adianta eu pegar uma demanda onde eu tenho a necessidade de o desenvolvimento de algo muito específico para a Samsung e passar isso para uma startup, a startup não vai tratar isso como uma software house e trataria, como um instituto de ciência e tecnologia provavelmente trataria, então para isso nós vamos tratar com ICTs, com software houses, não adianta pegar um trabalho onde é necessário uma pesquisa muito de médio e longo prazo e passar isso para uma startup, a startup ela também não vai conseguir lidar com esse tipo de trabalho, ela tem um tempo, ela é muito mais ágil e ela precisa entrar no mercado logo porque senão ela acaba morrendo, então esse tipo de demanda a gente passa para uma universidade. Então em 2015 a gente resolveu então começar um trabalho de inovação aberta com startups e aí nesse caso eu fui movido da área de universidades para startups, para mim foi um desafio muito grande em 2015 eu confesso para vocês eu nem sabia o que era startups, então a gente está tão acostumado a trabalhar com universidades, pesquisa, instituto de ciência e tecnologia quando começamos a trabalhar com startups no Brasil também haviam poucas empresas ainda investindo ou trabalhando nós fomos tentar entender o cenário eu confesso ele se mostrou ser um pouco mais caótico do que o cenário de universidades onde você tem tudo muito bem estruturado eu sei quais são as linhas de pesquisa eu sei quem são os pesquisadores aonde estão esses pesquisadores o ecossistema de startup ele é um pouco mais orgânico e ele muda muito rápido a gente tentou na ocasião a nossa acho que a nossa primeira grande falha que foi um grande aprendizado a gente tentou criar uma base de dados de startups na ocasião e essa base de dados seis meses depois ela já tinha pivotado as startups já tinham pivotado já tinham morrido e 50% dessa base já não servia de mais nada então ou seja uma base de dados estática não resolveria meu problema de conseguir encontrar quem eram as startups no Brasil que estavam resolvendo os problemas naquela ocasião então nós decidimos criar uma estratégia de um programa para conseguir entrar no mercado e se comunicar com as startups de uma forma correta e nessa comunicação tentar trazer desafios que a Samsung tinha dentro do seu portfólio de desafios para que fossem resolvidos por essas startups e foi assim que nós começamos o Creative Startups em 2015 a estruturação dele em 2016 a nossa primeira chamada nós não tínhamos para conseguir capilaridade conseguir entender porque a gente acredita que as startups elas não estão só nesse eixo sul-sudeste mas a gente tem o norte nordeste gerando muitas ideias boas muitos bons projetos só que é difícil você conseguir capilaridade de conversar com todos esses centros de inovação então nós nós nos associamos a Amprotec a Associação Nacional de Parques Tecnológicos Incubadoras como a Amprotec tem associado a sua rede aproximadamente 90 parques tecnológicos e mais de 300 incubadoras nós utilizamos essa força esse motor que a Amprotec tem de associados para disseminar as chamadas ou os desafios que a Samsung estava propondo para o mercado de startups então essa foi uma primeira fase que determinamos que seria dessa forma que rodaria o programa e a partir daí começamos a testar de quais seriam os desafios e como que as startups conseguiriam atender a esses desafios tecnológicos a gente começou e é até engraçado a gente parar para perceber isso eu olho para trás em 2016 a nossa primeira chamada tinha 10 áreas de interesse em 2015 em 2017 ela passou a ter quase 12 quase a gente chegou quase a 15 áreas de interesse então você criava um leque tão grande que acabava pegando de tudo e a gente também não conseguia dar suporte a todas aquelas áreas de interesse então a gente resolveu e a gente começou a ganhar muita maturidade com esse programa um tempo depois e a gente começou a colocar áreas de interesse na verdade como áreas de tecnologia onde a Samsung já estava inserida no mercado então a gente chegou a algumas áreas de tecnologia que para nós por exemplo nessa última chamada foram as áreas mais importantes inteligência artificial internet das coisas realidade aumentada realidade virtual segurança criptografia e dados e saúde digital então nós começamos a entender melhor como as startups no Brasil estavam trabalhando quais eram as tecnologias que elas estavam utilizando de que forma que essas tecnologias conseguiam então se conectar ao ecossistema de produtos da Samsung e aí sim quer dizer que eu conseguiria dar um melhor suporte para elas apenas colocar e a gente decidiu desde o início fazendo muitos benchmarks na ocasião tinha muita gente tentando fazer programas de startup onde a startup tinha que desenvolver uma POC colocar essa POC para funcionar dentro de casa eu não estou ajudando ela com custo nenhum e depois de se der certo eu compro dela e esse se der certo ainda tinha aqueles problemas em que por exemplo esse se der certo não quer dizer que eu vou necessariamente comprar dela às vezes o comprador não está alinhado com isso dentro de casa e a hora que chega para comprar dela o comprador olha para a startup que acabou de nascer e olha para uma empresa mais consolidada que já está muito tempo no mercado e decide por uma outra empresa e não pelo serviço da startup então nós decidimos e a Samsung desde a sua matriz ela já tinha isso com ela de que toda essa POC ela seria financiada então a Samsung ela colocou como base como premissa desde o início de que a startup que passasse nesse edital ela receberia um recurso a fundo perdido mas esse recurso teria que ser utilizado para o desenvolvimento e aprimoramento do seu produto então hoje a gente coloca em torno a gente investe em torno de 200 mil reais para cada startup que entra no programa e essa questão de colocar e a gente entendeu isso também com o mercado de que não fazia sentido apenas colocar o dinheiro na mão do empreendedor nós cansamos de receber empreendedores antes desse programa que tinham passado em programas de fomento muito grandes com grandes recursos mas não sabia o que fazer com aquele recurso financeiro ele ainda não tinha entendido qual era o problema que ele estava se propondo a resolver e se a solução dele realmente resolveria aquele problema então apenas colocar recurso financeiro numa startup ela às vezes poderia até acelerar o tempo de vida daquela startup poderia acelerar a morte daquela startup então convidamos departamentos internos da Samsung e essa foi uma experiência muito legal da inovação departamentos que estão trabalhando na área de R&D cuidando do desenvolvimento de produtos de R&D convidamos eles a desenvolver uma metodologia de uma assessoria que a gente prestaria a essas startups então como somos departamentos o que a Samsung ela faz muito bem ela faz muito bem produtos a Samsung ela é uma excelente desenvolvedora inovadora nos produtos dela então convidamos esses departamentos de user experience departamentos de técnicos de inteligência artificial de realidade aumentada a realidade virtual e criamos uma metodologia de aceleração de desenvolvimento de produto então a Samsung ela coloca o recurso financeiro mas ela traz o empreendedor junto com ele monta um plano de trabalho aonde ele vai a cada fase do programa a gente vai liberando um recurso financeiro para que ele vai executando atividades baseada num roteiro de atividades de design thinking muito baseado em design thinking mas a gente conseguiu aprimorar um pouquinho a metodologia de forma que o empreendedor quando ele entra dentro do programa ele entende que ele vai a primeira atividade que ele vai fazer ela está ligada a reentender todo o problema que ele está se propondo a resolver então nós não vamos liberar recurso financeiro para ele desenvolver nada até que ele tenha certeza de qual é o problema a gente cansou de receber empreendedores falando assim pô eu estou há cinco anos trabalhando com isso eu já sei qual é o problema mas será que em cinco anos esse problema nunca mudou os usuários já não encontraram novas formas e formas melhores de resolver esse problema do que a solução que você está propondo depois disso fazemos ali um service design um service blueprint onde a gente vai explorar novas formas de interação com todo o público que a startup está se propondo e no final fazemos uma prototipação rápida tudo isso em três meses se em três meses esse protótipo rápido foi validado com o usuário foi aceito nós começamos a liberar recurso financeiro para que a startup desenvolva esse produto agora já tendo certeza do problema tendo certeza da solução e ainda assim com mentorias técnicas e de negócio da Samsung eu posso dizer que é uma troca toda essa experiência porque nós aprendemos muito com os empreendedores e conseguimos então conectar muito as áreas de inovação da Samsung e áreas de negócio muitas vezes a gente coloca um vice-presidente de produto um vice-presidente de marketing diretores de marketing para auxiliar os empreendedores num formato até de consultoria mesmo e no final eles graduam e colocam um produto no mercado pô Paulo mas isso é muito legal mas onde que a Samsung ganha realmente com isso hoje a gente tem conseguido trazer startups que através da camada de serviços inovadores de tecnologias que eles estão lançando para o mercado conectados a dispositivos Samsung conseguem entregar uma experiência nova e uma solução nova para o mercado então eu vou dar um exemplo a gente teve algumas a gente já teve 45 startups aceleradas pelo programa até esse ano acabamos de selecionar mesmo durante a pandemia e parte do processo nosso de seleção ele é 100% presencial porque nós precisamos conhecer o empreendedor tem a questão de banca a gente faz workshops e a gente entendeu que mesmo com a questão do distanciamento a gente não poderia parar esse processo adaptamos todo o nosso processo fizemos ele todo online e acabamos de anunciar as 12 startups que estão compondo então esse próximo ciclo que já é o quinto ciclo então nós tivemos startups por exemplo na área de saúde como a Felcom Technologies que está trabalhando que trabalha em São Carlos interior de São Paulo que desenvolveu um sistema ótico para tirar fotos do fundo do olho tudo isso para miniaturizar um sistema de retinógrafo padrão então o retinógrafo que é um equipamento de bancada para consultórios de oftalmologia eles desenvolveram miniaturizaram esse equipamento e toda a eletrônica e a captura de imagens ela é feita através de um smartphone então você coloca o smartphone no equipamento deles tira a foto do fundo do olho essa foto sobe para a nuvem o médico acessa a nuvem via telemedicina consegue laudar essa imagem do fundo do olho tudo isso feito com desenvolvimento parte da Samsung eles também tiveram outras fontes de recursos de investimento para desenvolvimento disso mas isso se conecta muito bem a gente começa então a acessar um mercado médico vender dispositivos Samsung para mercados médicos mas só porque a Samsung está indo sozinha com o seu dispositivo não porque a Samsung está indo com o seu celular mais o produto desenvolvido pela Felcon a gente tem uma outra startup a Fofu que desenvolveu um sistema um jogo todo gamificado para ajudar crianças no tratamento da fala então crianças que tem problemas de lábio leporino principalmente que tem cirurgias elas tem muita dificuldade de fala e elas precisam desde cedo ter um acompanhamento com fonaudiólogos o que acontece na maioria das vezes a criança com esse problema vai até o fonaudiólogo ele passa uma lista de atividades que a criança tem que fazer em casa essa criança volta para casa ele espera que a criança faça essas atividades para que quando ela retorne ao consultório para outra consulta ela tenha tido uma evolução só que não tem uma forma de medir isso e muitas vezes os pais não tem tempo de conseguir acompanhar a criança para fazer esse tipo de atividade eles desenvolveram um jogo em tablet que utiliza reconhecimento de voz sinais de voz para conseguir comandar o player do jogo então a criança ela tem que executar as atividades para conseguir controlar o player no jogo tudo isso gera um dashboard que vai para os pais e vai para o fonaudiólogo consegue acompanhar aonde a criança está fazendo essas atividades então o tablet sozinho ele não conseguiria entregar uma solução para o fonaudiólogo mas o tablet Samsung com o serviço da Fofu consegue entregar uma inovação nova para o mercado consegue entregar uma nova solução para o mercado que até então não era explorado pela Samsung então é dessa forma hoje que a Samsung consegue e eu vejo muito do que o Hugo colocou na forma como a gente vem fazendo esse trabalho é dessa forma que nós conseguimos então entender o que o mercado está fazendo o que o mercado está precisando se antecipar as inovações que são necessárias para o mercado utilizar da tecnologia que nós já inovamos já criamos já desenvolvemos aliar com serviços novos e novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas no mercado pelas startups para entregar uma nova solução ao mercado é dessa forma que a Samsung vem fazendo hoje a gente tem aí alguns resultados muito interessantes startups com produtos bons algumas startups que já foram incorporadas ou que fornecem serviços hoje para a Samsung não estão necessariamente ligados a dispositivo mas que são fornecedores hoje passaram por esse programa e são fornecedores nós já investimos mais de 8 milhões de reais nesse programa já distribuímos isso para os empreendedores e a gente ainda tem muita coisa para percorrer ainda nesse cenário no Brasil acho que é isso que eu queria contar para vocês quanto que é que a Samsung tem adaptado processos internos para ajudar esses empreendedores o quanto que isso também colabora com o ecossistema da Samsung obrigado Obrigada Paulo muito obrigada pela tua exposição aqui no Sol do Correio a gente conhece o programa da Samsung e é realmente incrível vou te passar aqui alguns questionamentos que vieram direcionados para a tua fala o primeiro deles é gostaria de saber que tipo de startups fazem parte desse programa em que fase de desenvolvimento estão até linkando com o que o Hugo tinha falado que é preciso qualificar as startups porque existem muitas fases muito diferentes de desenvolvimento ótimo excelente pergunta o programa ele está focado como a gente falou quando a gente foi iniciar o programa nós tínhamos nós fizemos um mapeamento de todos os programas de aceleração de startup no mercado a maioria dos programas de aceleração de startup das aceleradoras elas trabalhavam muito aceleração de negócio e muito pouco aceleração de produto e se você começar a acelerar o negócio demais mas eu não tiver um produto maduro o suficiente para entregar para aquele mercado eu vou ter um problema também então nós nos posicionamos como aceleradora de produtos e nesse caso então o nível de maturidade da startup ela precisa ter um produto em desenvolvimento não adianta eu pegar uma startup por exemplo que está buscando série A de investimento ou até seed investment para entrar num programa de aceleração de produto porque eu vou frustrar o empreendedor ele já está num outro momento então desde que você já tenha tido uma ideia validada um MVP validado no mercado você está no ponto de conseguir entrar e ter esse contato com a Samsung rapidinho a Samsung ela tem dois programas hoje em relacionamento com startup tem o Samsung Ocean e o Creative Startups os dois estão sobre o mesmo guarda-chuva de inovação aberta o Samsung Ocean ele trabalha como pré-aceleração então você tem uma ideia e você quer validar essa ideia quer entender como é que funciona o programa o mercado de startups o Samsung Ocean vai ter um programa de pré-aceleração de quatro meses não é feito investimento mas a gente coloca uma carga de mentorias e treinamentos para o empreendedor que tem essa esse desejo de empreender muito grande são quatro meses de treinamentos intensivos e depois nós temos o Creative Startups que aí eu preciso ter uma empresa aberta eu preciso já ter um CNPJ porque a gente já teremos uma relação ali comercial entre a Samsung e essa startup e a partir daí ter um MVP validado e um produto em desenvolvimento você está no estágio certo para poder entrar no programa Obrigada Paulo mais uma mais uma pergunta aqui qual foi na tua opinião a principal barreira na encontrada para implementar o projeto na Samsung como essa barreira foi superada Legal eu vou ser bem sincero com isso vai parecer até a gente não teve muitas barreiras dentro da própria Samsung para implementar esse projeto então esse projeto já foi uma demanda que veio da nossa matriz a Samsung trabalha no mundo todo no relacionamento com startups então a gente não teve essa barreira interna dentro da empresa para trabalhar com startups na Samsung isso já já é parte do que a Samsung faz o mundo todo tá o que a gente tem e aí e a gente tenta o tempo todo trabalhar em cima disso às vezes é como conseguir convencer executivos a adotar realmente essas soluções que vem sendo desenvolvida pelas startups e eu acho que nesse ponto é que faz muito sentido esse cocriar você trazer todas as áreas independentes se elas estão ligadas à inovação ou não e a gente tem feito isso a gente traz desde a controladoria do jurídico da área de compliance trazemos toda a empresa a participar do programa seja como mentor seja validando os processos seletivos seja participando dando treinamento para as startups então a partir do momento que a pessoa se sente incluída os departamentos se sentem incluídos aquilo vira um programa quase que você trabalhar a cultura daquele programa dentro da própria empresa então aquilo começa a criar raízes e conexões com todos os departamentos então acho que o grande desafio é sempre você conseguir criar essa cultura dentro da empresa porque profissionais mudam mudam processos mas se você conseguiu criar uma cultura você consegue convencer a empresa de que é importante tá obrigada Paulo se tiverem mais perguntas direcionadas ao Paulo ou ao Hugo podem ir deixando ao longo do nosso chat a gente discute no final não tem problema vamos passar agora para a fala do Henrique Lúmers o Henrique é sócio da área de direitos tributários de Souto Correio Advogados ele tem atuação voltada para a tributação no setor de tecnologia e de inovação ele é doutor em direito pela URGS membro do Instituto Brasileiro de Direitos Tributários IBDP do Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária da Amcham do Grupo de Estudos sobre Tributação da Economia Digital da FGV de São Paulo e do Conselho de Inteligência Jurídica da SESP Henrique a palavra está contigo muito obrigado Angela prazer estar aqui contigo com o Hugo com o Paulo para discutir esse tema eu acho que já ficou bem claro tanto da fala do Hugo como da fala do Paulo que a inovação é um elemento fundamental para o desenvolvimento das empresas mas também do país para que se agregue valor aos produtos aos serviços e também para que se tenha competitividade tanto em nível interno quanto em nível internacional numa perspectiva de globalização o Brasil e eu estou nessa questão de inovação há mais tempo do que gostaria de admitir mas o Brasil já passou por outras experiências eu sou da época ainda da reserva de mercado o Hugo com certeza não é o Paulo pela barba talvez seja em que o mercado brasileiro era um mercado fechado consequentemente a questão da competitividade era absolutamente irrelevante que acabou que lá na década de 80 90 nós estávamos com maravilhosos computadores cobra com seus painéis seus monitores de fósforo verde enquanto fora do país esse processo já estava bem mais avançado então nós desistimos graças a Deus desse modelo e passamos para o modelo então de reconhecer a importância do desenvolvimento e da inovação esse modelo começa ainda no governo Collor lá em 1990 e a lei da informática talvez seja o grande o primeiro grande movimento nesse sentido ela é já de 91 então nós temos incentivos à inovação há bastante tempo no país e o curioso é que esse movimento não tomou um impulso imediato só lá pela década de pelos anos 2000 que nós começamos de fato ter uma sucessão de novas leis prevendo modelos de incentivo à inovação ao desenvolvimento e espalhando esse movimento para vários setores e aqui é interessante também por que falar nesses benefícios fiscais desses incentivos porque tanto o Hugo como o Paulo falaram em dinheiro bom a questão é que inovação envolve necessariamente risco e o empresário está constantemente na perspectiva de colocar o dinheiro que ele tem em algo que dá um retorno certo pelo menos nesse momento ou arriscar em inovação este movimento de inovação então ele precisa eventualmente de um impulso ou seja eu conseguir dar condições para incentivar a inovação para compensar este risco e aqui as estruturas de financiamento em geral são ou do ponto de vista de programas e fundos ou do ponto de vista de incentivos fiscais para as empresas os programas e fundos eles em geral como exigem projeta etc como o Paulo comentou essa não é uma realidade de empresa e muito menos de startup então acaba sendo uma fonte de financiamento mais adequada para o âmbito acadêmico da pesquisa já os incentivos fiscais esses sim são bem voltados para a empresa e também neles nós notamos uma evolução no tempo inicialmente nós tínhamos incentivos que eram voltados para que a própria empresa inovasse então era investimento para que a empresa internamente fizesse desenvolver seus produtos ou serviços naquela época ainda talvez mais produtos com a evolução e isso é bastante interessante porque também há uma pressão do mercado orientando o governo do que é necessário das oportunidades que existem nós começamos a ver também a admissão nesses incentivos de aplicações em outras empresas e hoje em dia inclusive na lei de informática nós temos aplicações em fundos que investem em empresas de tecnologia então eu tenho eu acabo através do benefício fiscal criando todo um ecossistema de financiamento que tem uma capilaridade muito maior que ultrapassa simplesmente o âmbito interno da empresa avaliando esses benefícios no entanto eu ainda vejo hoje que eles estão muito mais voltados para aquela economia mais antiga não por uma economia real então ainda é muito desenvolvimento do produto de linha de produção ainda é uma coisa mais amarrada eu acho que nós temos um espaço aqui para evoluir e para se ter esses benefícios acessíveis talvez mais na ponta hoje é difícil que uma startup possa diretamente se beneficiar desses incentivos a gente vai falar um pouco do tipo de incentivo só para dar uma ideia para vocês do que existe mas ela em geral vai se beneficiar neste modelo como foi ilustrado pelo Paulo dos benefícios que são concedidos a uma grande empresa que aí sim investe na startup mas é difícil a própria startup conseguir acessar esses benefícios então só para citar alguns benefícios talvez os mais os mais utilizados e mais conhecidos nós temos além da lei de informática que foi criada como eu cometei lá em 1991 mas sofreu uma grande evolução e agora recentemente tendo em vista uma decisão da OMC que considerou que ela acabava dando um tratamento diferenciado para produtos importados e produtos fabricados no país ela teve que ser modificada de forma bastante intensa e hoje o que era antes um benefício ligado ao IPI se tornou um crédito financeiro que a empresa pode usar de diversas formas para pagar atributos para compensar atributos etc então a lei de informática ela vai beneficiar quem ela tem um âmbito mais restrito são os fabricantes de bens de tecnologia da informação e comunicação então eu pego um segmento da indústria e aqui já tem um corte e que exige que invistam então em desenvolvimento e inovação então essas empresas elas vão ter um valor a investir esse valor é proporcional ao faturamento delas com esses produtos incentivados e parte desse valor tem que ir para um fundo que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia fundo governamental que aí pode ser então utilizado para projetos outra parte tem que ser investidos com universidades ou institutos de pesquisa e tecnologia mas ela tem uma parte bem significativa desse valor que pode ser investida internamente e esta parte que pode ser investida internamente além dos projetos envolvidos pela própria empresa pode ser então aplicada também em fundos de investimentos e outros incentivos autorizados pela CVM que se destinem a capitalização de empresas de base de tecnologia então essa foi uma mudança bem interessante que criou uma nova fonte de financiamento para startups a partir desses fundos de investimento então é bastante interessante nós temos também criada na década de 2000 a lei do bem que é uma outra lei bastante difundida que ela também visa incentivar as atividades de pesquisa e desenvolvimento e ela é mais ampla do ponto de vista de empresas que possam aplicá-la não tem uma restrição quanto a setor ou atividade mas por outro lado pelo tipo de benefício tem que ser empresa de lucro real e aqui nós também damos um corte bastante significativo porque a maioria das empresas especialmente as pequenas empresas startups quando estão surgindo vão ser lucro presumido então não podem acessar esse tipo de benefício mas por outro lado as grandes empresas que podem acessá-las que podem acessar o benefício também podem dedicar a parte do valor do benefício para investir em outras empresas então por intermédio da grande empresa a startup eventualmente pode obter alguns recursos e existem também uma série de estímulos a investimento aqui não é um caso de benefício fiscal mas um estímulo a investimento do ponto de vista setorial então por exemplo as empresas do setor elétrico tem que investir uma parte da sua receita em P&D aqui não é benefício ela não ganha nada investindo é uma imposição das regras do setor mas é também uma fonte bastante interessante a gente teve acho que há duas semanas atrás também um webinar sobre digitalização e infraestrutura em que se abordou a questão dos dados como modelo de negócios e até os dados como infraestrutura quer dizer se eu pegar um setor elétrico e talvez seja o que há de mais mais antigo do ponto de vista de tecnologia eletricidade não é uma coisa muito nova eu tenho uma possibilidade de expansão hoje em dia gigantesca de controle de obtenção de dados de aperfeiçoamento então é um investimento setorial que pode também redundar e abrir uma série de portas também do ponto de vista de startups eu acho como eu disse que a gente precisaria evoluir um pouco mais nesses benefícios então para se ter uma capilaridade maior conseguir abranger as pequenas empresas agora esses benefícios fiscais só eles não são suficientes a gente viu das falas do Hugo e do Paulo precisa ter uma cultura empreendedora nas empresas e como o Hugo colocou a inovação tem que ser integrada à estratégia da empresa tem que fazer parte da estratégia e também é importante eu acho que os benefícios especialmente a lei de informática foram para aí de se criar um ecossistema o Paulo comentou das universidades e de fato como a lei de informática sempre reservou uma parcela dos investimentos para serem feitos com universidades isso trouxe um estímulo bastante grande eu acho que espalhado pelo Brasil o Paulo falou na Unicamp a Unicamp é sem dúvida nenhuma referência a Unicamp tem um espaço em que recebe as empresas e recebe os laboratórios das empresas então eu crio estruturas de pesquisa de desenvolvimento e tenho também o pessoal formado na Unicamp para realizar essas pesquisas eu tenho também eu acho que a universidade de Pernambuco a Universidade Federal de Pernambuco também recebeu muitos investimentos especialmente na parte de desenvolvimento de softwares em Recife mesmo tem também o Porto Digital quer dizer a lei de informática ela acabou mobilizando criando esse ecossistema mas por outro lado a gente pensa que eu vi hoje o site lá do MCTIC hoje quer dizer agora o C saiu porque saiu a comunicação de novo então o MCIT nós temos habilitadas para a lei de informática 525 empresas então vejam que é um número razoavelmente pequeno de empresas porque são grandes empresas mas o potencial que elas têm de gerar pesquisa e desenvolvimento numa estrutura bem dimensionada é bastante interessante ela de fato consegue criar esses espaços e nós além desse que eu citei tem também aqui no Rio Grande do Sul por exemplo a Tecnopuc também é um espaço que reúne uma série de empresas para gerar isso para trazer fazer esse polo e aí eu não sei depois até eventualmente nas perguntas queria ouvir um pouco do Paulo e do Hugo mas eu sinto também a necessidade das próprias universidades também criarem pesquisadores criarem desenvolvedores que tem um mindset realmente para inovação eu às vezes vejo muita oportunidade que não é aproveitada porque as empresas não conseguem encontrar na universidade um parceiro de fato para desenvolvimento por outro lado a universidade tem um papel fundamental como o Hugo colocou para que a empresa seja sustentável ela tem que prezar pelo verde bom ao prezar pelo verde é normal que a empresa que vai investir em inovação se foque mais na pesquisa aplicada ou mesmo no desenvolvimento esteja mais próximo da tecnologia daquilo que vai dar um resultado mais proximamente e a universidade por outro lado ela tem aquela função da pesquisa básica que vai permitir os saltos de desenvolvimento então por isso é essencial que se tenha esse ecossistema e acho também que existe uma outra perspectiva que é muito importante que é de um ambiente institucional amigável a inovação quando nós estamos tratando desenvolvimento de produtos isso não é um problema eu estou seguindo uma linha que já é conhecida e levando a caminhos que são mais ou menos conhecidos mas a inovação pode ter uma das suas facetas um efeito disruptivo trazer algo que nunca foi visto antes e aí o ambiente institucional tem que estar preparado para receber isso é claro que gera um desconforto porque é algo novo com que eu nunca lidei incomoda o status quo quem estava ali vai mexer no modelo de negócio de empresas já estabelecidas mas o ambiente institucional ele tem que ser tem que ser aberto para isso e não adotar uma postura reativa então a gente vê por um lado a gente tem iniciativas como agora a regulamentação que saiu ontem do estudo de impacto regulatório ou seja eu começo antes de baixar uma lei eu vejo como aquela lei vai funcionar e não eventualmente arraso simplesmente modelos de negócio porque atropelo sem às vezes ter conhecimento então eu acho que aqui nós temos uma evolução do ponto de vista de ambiente institucional mas nós temos também muita reação muita reação de não não pode não pode tem que esperar a lei tem que fazer uma série de coisas e eu acho que infelizmente como advogado acho que a OAB está dando um péssimo exemplo nesse sentido a gente vê a OAB perseguindo empresas startups de tecnologia jurídica porque estão propagandeando etc é assim é enxugar gelo e tentar barrar o movimento que é que não vai se parar que vai acontecer eu acho que a postura tinha que ser muito mais de entender e receber e perceber que a atividade do advogado vai mudar do que essa de tentar barrar a inovação ou barrar a evolução então eu acho que em síntese o que a gente precisa é de fato de um ecossistema de inovação que vai envolver universidades vai envolver empresas vai envolver bons escritórios de advocacia como disse o Hugo e que tem que trabalhar junto e ter essa perspectiva e entender que inovação quanto mais e essa questão cultural que foi tratada quanto mais o ecossistema está fortalecido mais a inovação é bem recebida e acontece por isso que a gente tem essas ideias de cluster de inovação justamente por isso eu crio um ambiente que é que propicia a inovação então acho que o nosso desafio de todos é fazer isso é criar um ambiente de inovação muito obrigado obrigada muito obrigada pela sua exposição temos duas perguntas aqui já direcionadas para ti você nota uma defasagem entre a legislação sobre a inovação e a inovação em si você acha que a jurisprudência consegue solucionar esse atraso? Bom a segunda resposta é mais fácil e é não isso claramente não é não é coisa para a jurisprudência solucionar até pela velocidade em que a inovação tem que ocorrer não dá para tentar ficar solucionando isso ano dez anos depois como acontece quando as soluções são do ponto de vista jurisprudencial e dez anos sendo sendo otimista nós temos coisas que faz mais de vinte anos que não estão pendentes de solução eu acho que a legislação sim tem que evoluir mas acho também que o próprio conceito de direito tem que evoluir o conceito de direito hoje é muito calcado em valores como segurança jurídica previsibilidade etc que não são adequados talvez para a nossa realidade em que as coisas mudam com uma velocidade muito grande então eu acho que nós temos que ter outras formas de regular as atividades e quanto especificamente em relação aos benefícios fiscais o que eu sinto falta é justamente isso é essa velocidade essa capilaridade eu acho que é muito pouco ele está muito restrito ainda a gente precisa incentivar essa questão das grandes empresas que podem fluir o benefício poderem usar os recursos para financiar desenvolvimento em startups por exemplo a história dos fundos eu acho que é muito bem visto e talvez ter uma eu acho que algo que aí sim é questão de realmente política fiscal é estruturar melhor isso porque hoje nós temos uma série de benefícios que são setoriais e não há uma linha muito clara se nós formos pegar por exemplo o benefício ou o benefício da lei de informática ele vai ter alguns tipos de programa nós temos benefícios para o setor automotivo rota 2030 são outras perspectivas mas não há uma linha estratégica única e de novo essa ainda é uma perspectiva antiga nós vivemos numa realidade que é uma realidade de convergência não mais uma realidade setorial ou seja o Paulo mesmo estava comentando eu tenho situações em que um desenvolvimento que é de telemedicina impacta a questão de uma empresa de tecnologia e de novo estou há mais tempo do que gostaria nisso mas eu trabalhei com classificação fiscal de telefone celular isso não existe mais hoje um dos principais desafios foi um telefone que era também um jogo que era um game e aí como é que classificava aquilo quer dizer essas são questões que cada vez fazem menos sentido a realidade ela está cada vez mais interconectada então eu acho que nós temos que transcender essa questão setorial e partir para ter uma política de inovação como a inovação é ilimitada eu não posso ficar restringindo isso então eu acho que essa seria uma evolução nós termos uma política geral de inovação com investimentos com benefícios fiscais mais ampla do ponto de vista das pessoas que são das empresas que podem se beneficiar dela e sem limites setoriais eu acho que essa seria uma evolução legislativa bem interessante Obrigada Henry mais duas perguntas aqui para ti em excelente exposição qual a ferramenta qual ferramenta precisa ser aprimorada para aproximar ainda mais empresas e universidades algum tipo de incentivo governamental eu acho eu acho assim do ponto de vista das universidades o que eu sempre ouço é um problema de financiamento mas é uma questão quase orçamentária a questão é que não existe a empresa não pode se conveniar com a universidade ela não pode fazer um convênio fora esses benefícios por conta da lei de informática um convênio direto para desenvolvimento o que ela paga para a universidade não vai para a universidade especialmente não vai para o departamento e não vai para o pesquisador vai para um caixa geral e aí sabe-se lá se chega e como chega e quanto chega e quando chega então isto eu acho que acaba realmente limitando bastante vendo do lado das universidades eu vejo que as empresas teriam esse interesse mas isso acaba não fechando fora desse espaço já delimitados por causa disso existe aí claro muita disputa política alguns dizem se eu deixar as empresas fazerem fazer esse tipo de convênio a universidade vai ser privatizada então é uma discussão política grande eu acho que nós precisamos sim ter espaços em que esse financiamento possa existir ou seja a contratação direta de empresas e universidades e acho que essa questão de evitar a privatização do recurso público etc se soluciona com mecanismos de controle criando conselhos etc então eu acho que não é um problema insolúvel mas hoje esse tem sido a grande dificuldade então nós temos um problema orçamentário aqui mas há também um problema interno das universidades de entender a sua função eu acho que perceber a universidade como um espaço de pesquisa de inovação é algo que é importante mas por outro lado também exige um certo rigor acadêmico fazer pesquisa criar coisas novas não é fácil exige muito investimento exige muita pesquisa muito esforço então eu acho que a gente tem um ambiente acadêmico que nem sempre favorece isso então também aí tem um trabalho interno das academias mas eu acho que tem progredido bastante esses espaços que as universidades têm criado para receber as empresas a gente citou o Unicamp citou o Tecnopul que a UFMG também tem eu acho que é bastante interessante esse é um caminho bem bom mas acho que a gente tem que solucionar alguns empecilhos burocráticos que são a meu ver do ponto de vista jurídico pelo menos facilmente solucionado do ponto de vista político eu não sei mas do ponto de vista jurídico são facilmente solucionados certo obrigada já queria iniciar os nossos debates aqui vou passar a palavra para o Hugo já deixando uma pergunta que chegou um pouquinho depois da exposição dele direcionada a ele que é se ele notou a diferença se ele notou um aumento ou diminuição do foco em inovação durante esse período de crise e também para ter seu comentário sobre a exposição do Henry fica à vontade para a gente iniciar nosso debate vamos lá brincadeira primeiro respondendo a pergunta obrigado que aliás é a pergunta que todo mundo tem visto eu acho que o que tem incentivado muita inovação hoje no Brasil não é o C do C-Level não é o C do sei lá do diretor é o C do coronavírus como todo mundo tem visto o que me preocupa porque na verdade eu tenho visto muito band-aid como meu colega Silvio Meira lá do César em Recife fala o tempo inteiro como as empresas não tem como eu citei no início uma clara estratégia de inovação não tem isso de uma forma explícita muito menos mecanismos de acompanhamento e controle dessas agendas fica difícil dizer que as empresas de certa forma estão estruturando e obtendo os resultados como a gente tanto gostaria tem crescido tem mas eu acho que uma agenda muito por senso de oportunidade não uma agenda que se sustente na nossa leitura enquanto Fundação do Cabral no longo prazo uma outra questão que é importante se eu só fizesse um vale a pena ver de novo aqui no que todos falaram no que o Paulo falou no que o Henry falou de trás para frente prometo ser bem objetivo por exemplo na questão das universidades vocês tocam na ferida do professor aqui que vos fala eu só queria chamar a atenção que a universidade tem bastante dinheiro não acho que é um problema orçamentário se a gente pegasse por exemplo a Unicamp o orçamento da Unicamp é maior do que do MIT Massachusetts a famosa universidade lá de Boston eu acho que o problema das universidades no Brasil para geração de pesquisa e geração obviamente de inovação são os mecanismos de incentivo gente todo mundo aqui sabe que professor de universidade aqui no Brasil é muito pautado por pontos capes quantos pontos de projetos de pesquisa que o professor fez e que paper que ele publicou e onde que ele publicou pega um avião vai para qualquer universidade de ponta no mundo afora o mecanismo perdão o mecanismo de avaliação dos professores é um mecanismo muito simples o quanto que esse professor gera de conhecimento conhecimento que tem capital e que normalmente é privado e o que que isso vai para mercado então o professor ele tem uma cabeça típica de engenheiro ele precisa ganhar dinheiro ele precisa propor alguma ideia que vire obviamente algum empreendimento e a brincadeira que eu sempre faço basta observar os fundos de endowment das universidades americanas pega de Yale que tem mais ou menos 20 a 30 bilhões de dólares que é muito além de doação obviamente é resultado das práticas de inovação e dos equities que esses projetos geram para esses fundos então além da questão orçamentária tem muito dessa questão da entre aspas cultura do professor que não é pautado para iniciativa e para o erro é pautado para pesquisa e para sala de aula então acho que isso é um debate que é extenso que a gente também pode discutir segunda questão que eu anotei aqui na minha agenda sobre incentivos a gente fez um projeto alguns anos atrás para o próprio governo e que eu particularmente fui um crítico fiel para essa questão de incentivos porque toda vez que a gente avalia incentivos grande parte dos recursos lei do bem lei na informática etc que a gente avalia quando a gente olha o direcionamento do recurso Henrique você pode me dizer se eu tiver certo ou errado não vai para inovação vai para custo operacional então as empresas dizem que elas estão usando majoritariamente esse recurso para inovação e elas estão usando esse recurso para linha de produção e aí vem uma coisa que colegas economistas com uma linha de raciocínio mais ortodoxa sempre falam que a gente tem que ter o Estado como indutor aliás, recomendação leem um livro que se chama Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato que é uma senhora professora e ela fala muito disso o Estado tem que ser o indutor das iniciativas de inovação mas ele não pode ser um mantenedor que é o que eu acho que acontece aqui no Brasil e o output disso é evidente nossa produtividade está em menos 4 que é um combinado de investimento inovação e conhecimento capital humano então eu acho que a gente deveria avaliar com mais cautela de onde que esse dinheiro está vindo e para onde que vai e aí volta ao início da minha fala inovação tem que sim tudo bem o Estado tem que estar presente o governo o Estado acho que é melhor do que o governo mas eu acho que a gente deveria estimular as empresas a discutirem práticas de inovação e volto a mecanismos de financiamento e por último que é o início que foi da minha própria fala e do Paulo eu acho muito bacana quando a gente fala da inovação nas grandes empresas a gente tem um grupo de 60 empresas na fundação que a gente monitora trabalha e está sempre junto até para essas grandes empresas sem citar nome já não é tão fácil discutir a agenda de inovação a gente só esquece de falar de um outro grupo que são das médias e das pequenas que isso é um assunto do além por exemplo o Paulo falou POC ontem eu estava num grupo de médias empresas que não são médias são grandes quando eu falei POC um diretor de uma empresa me perguntou o que é POC até para a gente poder traduzir esse linguajar para essa turma para a agenda da inovação ser mais acessível e obviamente o resultado ser mais concreto porque de novo fico muito receoso desse debate não ser o debate circunscrito a um grupo seleto de empresas no Brasil e quando na verdade deveria ser um debate mais avançado para as grandes obviamente para as médias empresas também que não tem acesso a linhas de financiamento como a gente estava debatendo eu só queria fazer esses comentários porque eu acho que essa agenda ela é extensa e tem vários pontos que às vezes eu vejo que eles tanto para governo quanto para várias empresas eles precisariam ser mais debatidos te respondendo eu acho que tem tem de tudo tá de fato tem tem utilização do recurso para para a linha de produção para tentar e aí são infelizmente a gente tem que tem que dizer tem alguns malabarizos mas eu acho que é um pouco da questão da cultura eu acho que em alguns casos para algumas empresas a inovação ela não é vista como algo bom não está não é algo dentro da estratégia da empresa ela é vista como um requisito para fugir um benefício fiscal então eu faço qualquer coisa os projetos que tem duração de um ano saem do nada levam a lugar nenhum de fato não tem eu estou fazendo projeto de pesquisa de forma absolutamente inconsequente tem um outro uma outra possibilidade que é como tu disseste eu tentar dizer que estou trazendo uma linha piloto que na verdade é a minha linha de produção eu quero fazer desenvolver um novo processo produtivo etc que seria uma atividade de desenvolvimento mas na verdade o que eu quero é trazer linha de produção mas tem um outro lado eu acho que o Paulo já falou disso e pode falar talvez um pouco mais para ilustrar essas situações e tem várias outras empresas que poderiam falar disso também são empresas que genuinamente fazem P&D mas tem de tudo e aí tem um outro problema que é eu acho que concordo o estado tem uma função de propiciar determinado tipo de tecnologia mas não e também eu acho que não só não é só uma questão de o que fazer mas eu acho que todo o potencial dessa tecnologia não é o estado que vai desenvolver o estado criou a internet criou a web muito bem só que hoje o que se tem não se poderia esperar que fosse tudo criado pelo estado agora por outro lado seria difícil que não o estado tivesse criado a web pela intensidade de investimento necessária para isso mas é um outro ponto então eu acho que também a estrutura do estado quando ela cria uma burocracia de fiscalização que não funciona contribui para isso eu não sei qual é tua experiência com lei de informática mas como eu disse durante muito tempo o MCT e a SUFRAMA simplesmente não analisavam os relatórios demonstrativos não analisavam tem relatórios demonstrativos que demoraram 10 anos para serem analisados talvez mais quer dizer como é que como é que eu corrijo a sintonia fina para de fato para que de fato o investimento seja um estímulo se eu não digo olha está errado tu não pode comprar uma linha de produção tu não pode pagar insumo eu acho que aqui também a coisa não funcionou muito bem do ponto de vista de modelo porque se houvesse esse feedback que é um processo também de vai erra aprende vai erra aprende eu acho que teria teria sido mais mais producente a gente pecou um pouco aí a gente não está conseguindo de fato ter essa retroalimentação para as empresas esse governo parece que é só simplesmente pune eu aplico multa caço benefício etc eu acho que precisava uma interação maior e mais construtiva do ponto de vista de governo e de empresas e o pessoal do MCT vamos acabar aqui porque as outras as outras letras ficam indo e vindo mas o MCT sempre está lá o pessoal do MCT tem gente muito boa muito acostumada a isso acho que poderia de fato se tivesse um ambiente mais construtivo colaborar para que nós tivéssemos resultados melhores dos investimentos perfeito de acordo obrigada Henry obrigada Hugo Paula queria ouvir também a tua alguns comentários teu sobre o assunto até sobre a provocação do EIN em relação a universidade ser um uma comunidade mais voltada a pesquisa de inovação sei que tu também mencionou que trabalhou antes do Creative Startups também trabalhou com universidades queria ouvir teus comentários sobre essa reflexão legal obrigado Angela eu acho que o Hugo colocou de uma maneira muito firme realmente os indicadores sobre os quais os professores buscam eles realmente não são indicadores voltados a geração de empresas startups geração de patentes são outros indicadores mas desde 2014 a gente observou e aí eu posso dizer que eu presencialmente eu visitei eu passei um ano quase pela Samsung entrevistando professores conhecendo laboratórios em universidades no Brasil todo antes da gente iniciar os investimentos realmente em pesquisa no Brasil e foi um trabalho que eu diria um dos mais gratificantes que eu já fiz na minha vida porque eu realmente pude conhecer a realidade de laboratórios dentro das universidades públicas a qualidade daquilo que é gerado dentro das universidades públicas brasileiras que é incrível é muito grande a qualidade daquilo que é gerado os meros mortais como eu a gente tem pouco acesso a esse tipo de informação e é uma coisa que chega a chocar porque quando você visita eu vou citar algumas universidades que eu visitei aqui como por exemplo a Universidade Federal do Rio de Janeiro que você vai lá na COP e visita o Parque Tecnológico da COP é uma coisa de deixar qualquer qualquer estrangeiro dos melhores dos melhores centros de referência em pesquisa e desenvolvimento boquiaberto a quantidade de recursos que ele recebeu também das indústrias de óleo enfim de petróleo ali foram muito grandes mas são laboratórios mega equipados que estão gerando muitas inovações quando eu visitei o Parque Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul o TecnopUC ele é uma referência internacional se você pega as grandes empresas hoje as grandes multinacionais com presença nacional quase todas elas tem um escritório dentro do TecnopUC porque realmente o que se gera ali de pesquisa é muito relevante a própria Samsung já teve projetos de pesquisa com o TecnopUC com a PUC do Rio Grande do Sul quando você vai para o FMG a UFMG a quantidade de pesquisa que ela gera e na UFMG foi muito legal porque foi na UFMG que nós encontramos o melhor sistema onde a gente conseguia realmente extrair aquilo que é gerado dentro da universidade teve um professor da UFMG que desenvolveu um sistema onde ele consegue classificar todas as pesquisas acadêmicas todas as áreas que a UFMG tem de trabalho então é muito fácil você conversar com a UFMG você consegue resgatar rapidamente se eu tenho interesse em Machine Learning eu sei quem são os professores quem são os alunos quais são os projetos de pesquisa quais são as patentes quais são as publicações a UFMG fez esse trabalho esse trabalho acabou sendo extrapolado a Unicamp está utilizando hoje do sistema desculpa eu não me recordo o nome do sistema nem o nome do professor mas a Unicamp também tem conseguido utilizar esse sistema você vai para a PUC do Rio de Janeiro você pega a quantidade de projetos voltado à economia criativa que é feito dentro da PUC do Rio de Janeiro são projetos incríveis a equipe de guerra de robôs que tem na PUC do Rio de Janeiro eu acho muito legal esse pessoal da guerra de robôs a equipe maker você vai para a Unifei Universidade Federal de Itajubá no sul de Minas e pega ali o pessoal que participa de competições internacionais de drone então a equipe da UFMG teve na China representando o Brasil como a equipe de drones e eles têm uma cultura maker também muito forte então nós temos tudo isso falar que a universidade não gera essas inovações eu acho que ninguém falou isso mas qualquer pessoa que fale é uma grande mentira isso não é verdade agora existe um desafio sim até tivemos um painel onde a Samsung participou com o Eduardo Conejo que é o gerente sênior da área de inovação aberta junto com o professor doutor Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello que é o atual diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo a FAPESP na semana passada e um dos pontos que eles abordaram e eu acho que é um dos pontos que nós viemos falando e há algum tempo que eu acho que seria muito interessante talvez um trabalho conjunto indústria academia essas fontes de fomento é realmente a gente ter um lugar onde as empresas elas podem facilmente sabendo dos seus desafios encontrar essas soluções que estão à disposição é muito difícil hoje você conseguir fazer esse encontrar esse tipo de solução e aí eu acho que o Hugo está certo em alguns pontos por exemplo a Samsung ela realmente é uma grande empresa ela tem no seu DNA inovação ela investe em inovação ela investe em pesquisa e desenvolvimento então por exemplo a gente parou por um ano para fazer esse trabalho de ranqueamento de universidades e durante seis meses e depois de seis meses ela financiando visita e viagens a essas universidades para conhecer professores para entrevistar professores conhecer laboratórios antes de iniciar um projeto de pesquisa com alguma dessas universidades então a gente já tinha quase que a gente a gente criou uma base de dados muito grande para a própria Samsung mas quantas empresas tem capacidade de conseguir criar essa mesma base de dados para saber exatamente onde está a inovação onde está a área de pesquisa onde está o pesquisador aonde estão aqui os ativos de conhecimento que eu preciso para conseguir inovar dentro da minha empresa então não são grandes não são muitas empresas que conseguem ter esse poder essa capacidade para fazer isso nesse caso eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande que é realmente de criar uma base que seja fácil acessível com essas informações que facilite a qualquer empresa seja nacional ou internacional que possa entrar nessa base e conseguir através dessa base entender aonde estão os pesquisadores aonde estão as pesquisas aonde estão as inovações que estão sendo geradas dentro da academia eu cito sempre como exemplo é óbvio que o tamanho é até difícil você comparar isso com o Brasil mas se você vai para Israel por exemplo você tem um mapa de startups de Israel então se você entra nesse mapa de startups você sabe quem são os fundos de investimento onde estão as startups onde estão as aceleradoras onde estão as incubadoras onde está o parque tecnológico onde estão os investidores você consegue ver tudo ali e rapidamente você consegue acessar todo mundo ok não dá para comparar Israel com o Brasil até pela questão de tamanho mas dá para comparar Israel com São Paulo dá para comparar Israel com e São Paulo estou dizendo capital não estou dizendo estado e nós temos isso hoje facilmente acessível a qualquer um que venha procurar nós ainda não temos então eu acho que isso depende eu não estou colocando isso como como culpa de ninguém eu estou dizendo só que o ecossistema tem que se unir e aí as grandes empresas a academia as fundações de fomento os escritórios a gente tem que se unir e criar isso porque isso vai de certa forma ajudar o próprio Brasil vai ajudar a escoar a própria produção acadêmica produção de inovação que nós temos para o mercado eu acho que é isso não sei se está respondido obrigada Paulo o Henrique quer quer dar uma palavrinha pode falar aí eu acho que é justamente essa questão do ecossistema né Paulo a gente tem que criar esse ecossistema e esta é uma necessidade que é cada vez mais real ou seja a informação ela tem que circular informação que circula ela gera um resultado muito maior e de fato a gente vê às vezes pesquisas fantásticas que ficam escondidas perdidas e às vezes sem uma consequência que poderiam ter eu acho que também do ponto de vista a gente está falando de universidade recentemente na 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 faculdade de engenharia elétrica da URGS aqui se criou um fundo centenário de ex-alunos justamente para poder contribuir também para a pesquisa é incipiente ainda mas eu acho que é bastante importante e por mais que a gente saiba como o Hugo disse as universidades tem dinheiro a gente também sabe da realidade da pesquisa no Brasil que não é uma realidade lá muito fácil a gente tem acho que especialmente nos últimos tempos isso veio muito para a mídia então acho que a gente ainda tem um ponto de estruturação da pesquisa de fazer pesquisa eu acho que as empresas poderiam contribuir muito para a universidade e eu sempre sempre digo uma coisa que para mim não há nada mais difícil do que a realidade porque tu está na academia tu faz um corte epistemológico no teu objeto de pesquisa isso eu não vou ver isso eu não vou ver isso eu não vou ver tu vê o que tu quer a realidade a realidade não é assim a realidade o Paulo pode ter o telefone mais tecnológico dele lá com captação excelente se ele chegar numa zona que não tem cobertura talvez não funcione e esse é um dado de realidade talvez eu tenha que aperfeiçoar um sistema para fazer frente a essas realidades então a realidade tem uma complexidade que é extremamente desafiadora para a academia isso poderia trazer para a academia novos desafios e usar esse pessoal muito bom concordo com todos vocês que estão lá para fazer e realmente potencializar esse conhecimento gerando gerando novos produtos novos serviços mas eu insisto eu acho que nós não podemos abrir mão da pesquisa básica mesmo que isso não dê resultado nenhum ou que vai dar resultado muito tempo depois se nós abrirmos mãos da pesquisa básica a gente vai vai ficar mambembe a gente tem um limite porque a gente precisa dessa pesquisa básica para dar determinados saltos deixa eu só complementar eu estou assumindo que a gente está aqui em Minas tomando um café no jeito mineiro de ser debate sem verdades eu só queria chamar atenção para mais um ponto do que a gente está conversando 100% de acordo com todos de todos os comentários que vocês trouxeram mineiramente 100% de acordo 100% de acordo mas tem um ponto em Henrique Paulo que eu acho que também é importante a gente falou de cultura a gente falou da universidade a gente falou de sistemas de financiamento mas eu acho que os mecanismos de incentivo e mensuração disso que a gente está falando agora eles também deveriam ser mais debatidos porque a gente fala em ecossistema mas o tempo do fundo de investimento é um o tempo da universidade é outro o tempo da empresa no miolo mais ainda diferente da startup para ontem então eu acho que quando a gente fala de ecossistema e aí eu acho que o Brasil tem vários ecossistemas que funcionam muito bem não tem nem dúvida mas eu acho como que a gente alinha em métricas que é uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla quais são os mecanismos de avaliação dessas práticas de inovação e como que isso se sustenta porque não adianta só dizer que é cultura porque a gente pode fazer vários diagnósticos e entender que às vezes o mindset como a gente fala de uma pessoa ou de outra é para inovar ou não é para inovação mas como é que eu mensuro isso tanto que várias empresas de grande porte têm discutido como é que eu crio elementos de mensuração de resultado porque eu preciso pagar a conta no curto prazo mas eu também tenho que criar nesse balanceamento de risco modelos que gerem ou pelo menos criem perspectivas de resultado mais para frente e isso é difícil eu sei que o tempo está curto mas só para trazer um dos elementos que na área de inovação que é um elemento difícil de ser trabalhado que de novo são as métricas alinhamento e incentivos dentro desse ecossistema como um todo e essa métrica desculpa essa métrica poderia ser usada inclusive para retroalimentar o próprio incentivo fiscal ou seja eu tenho mas nós não temos isso esse mecanismo de feedback eu acho que é muito importante obrigado pessoal estamos nos encaminhando para os minutos finais Paulo só tem mais uma pergunta mais objetiva para ti mais uma que eu vou conseguir fazer dentro do nosso tempo voltando ali para o projeto da Samsung o questionamento é se já teve algum investimento que gerou retorno expressivo ao longo desses anos legal a gente acho que até pegando um pouco da fala do Hugo da questão das métricas agora do final e juntando com essa pergunta que eu acho que faz muito sentido a gente também obviamente a gente não apoia eu já expliquei isso para vocês esses programas somente porque é cool porque é legal porque traz uma imagem bacana não ela realmente tem que trazer algum retorno eu acho que como o Hugo falou agora não precisa ser um retorno expressivo imediato mas ele tem que trazer uma perspectiva de retorno e a gente tem trabalhado muito nisso dentro do programa então nós já tivemos sim startups que nós investimos dentro do programa e que participou da aceleração e que foi responsável por uma linha de produto específica por quase 5% das vendas dessa desse produto no Brasil essa mesma startup para o mercado B2B e nós temos outras que conseguem entrar em novos mercados então eram mercados B2B que ora a Samsung não estava olhando então já tivemos startups levando produtos da Samsung para mercados do agronegócio que era a princípio mercados que a gente não estava olhando mas que consegue levar produtos nossos para o agronegócio para o mercado de saúde acho que eu citei aqui alguns exemplos mas nós temos outros temos startups levando produtos da Samsung para o mercado de esportes então são todos esses são linhas de novos mercados que vão começar a gerar frutos mais para frente assim como a gente conseguindo consolidar esses mercados mas sim então nós temos hoje entradas em novos mercados que é um resultado muito expressivo que a Samsung tem em vários novos mercados e outros já tivemos também esse retorno de ou a Samsung economizar num serviço e economizar muito num serviço que a startup está prestando para a própria Samsung ou mesmo uma startup sendo responsável pela venda de produtos significativamente no Brasil eu acho que dessa forma eu respondo rapidinho porque eu sei que o tempo está curto aqui Obrigada, Paulo queria aproveitar já para agradecer todo mundo que está participando estamos recebendo muitas perguntas em razão do tempo não vamos conseguir vencer todas mas eu vou então passar a palavra para cada um de vocês fazer as suas considerações finais e falar sobre deixar uma mensagem final e vamos fazer na hora de apresentação Hugo, pode a palavra está contigo Olá, eu termino como eu iniciei inovação não é uma agenda do Fun and Games inovação requer estratégia requer processo requer cultura e requer estrutura consequentemente requer linhas de financiamento requer orçamento requer investimento enquanto a gente não levar essa agenda com mais profundidade e com mais seriedade como a gente tem feito para várias outras áreas de conhecimento a gente vai continuar discutindo inovação como se fosse uma agenda do PUF como eu disse mais cedo então eu acho que a gente tem que levar esse assunto com muita profundidade técnica e metodológica e estimular o crescimento tanto das empresas quanto da sociedade bem como também das médias empresas e das startups aqui no Brasil ou seja, fortalecer o nosso ecossistema de inovação nacional basicamente isso agradeço demais por ventura as perguntas que existirem fico disponível também para quem quiser depois podem me escrever por e-mail que eu tenho prazer em responder obrigado gente Obrigada Hugo Paulo agora os teus comentários os finais tá legal primeiro eu quero agradecer achei que o debate foi ótimo obrigado Henry obrigado Hugo obrigado pela moderação também Angela e acho que assim acho que como mensagem final de tudo que a gente conversou eu sou um cara muito sempre muito positivista eu já estou trabalhando também não gosto de admitir viu Henry mas já estou trabalhando há um bom tempo nessa área e viu quanto foi que a gente que a gente teve de melhoria seja por seja porque a gente buscou realmente essas melhorias seja porque o mercado impulsionou essas melhorias não tinha como se não melhorar mas eu acredito que a gente ainda tem tem bastante coisa para fazer mas eu acredito que a gente tem pessoas muito boas na academia no setor empresarial no setor e na comunidade como um todo para a gente conseguir criar esse ecossistema e trazer ainda mais valor trazer ainda mais inovação para o mercado e eu acho que isso é um caminho sem volta então o que a Samsung já faz hoje como multinacional em todo o mundo ela faz no Brasil consegue apostar no Brasil e a gente tem colhido bons frutos eu acho que esse é um caminho sem volta se as empresas brasileiras elas querem ir para o mesmo caminho de ser uma grande multinacional talvez é só se espelhar nesses exemplos bons que nós temos e a gente tem acho que a gente tem bastante coisa para fazer mas a gente está bem melhor do que a gente estava há 10, 11 anos atrás quando eu comecei a trabalhar em inovação aberta eu sou um cara positivo então desejo boa sorte a todo mundo me coloco à disposição também para responder eventuais questionamentos que não conseguimos responder aqui pelo tempo obrigado obrigado Paulo agora a mensagem final do Henrique de mais nada queria agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui e poder ter tido esse debate com o Paulo foi muito enriquecedor é muito interessante a gente ter diversos vieses diversas formas de ver a realidade a gente sempre cresce muito com isso e acho também concordo plenamente com o Paulo acho que nós evoluímos muito e estamos evoluindo cada vez mais rápido o que também é interessante então esse é um círculo nesse ponto virtuoso acho que o nosso esforço é esse é para trabalhar junto para conseguir fazer com que a informação circule e por aproveitar as oportunidades que nós temos aí muito obrigado obrigada mais uma vez eu agradeço muito a presença dos nossos convidados as exposições o ótimo debate que a gente teve aqui agradeço a participação de vocês que enviaram perguntas e nos acompanharam para quem não conseguiu acompanhar na íntegra o evento vai ficar disponível em todos os nossos canais digitais inclusive no YouTube e para poder reassistir quem quiser ver algum pedaço específico agradeço também ao pessoal do Solto Correia todo o back office que ajudou na organização do evento nossa equipe de TI também o Anderson que fez a curadoria do evento e é isso um bom dia a todos e até a próxima Música 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 Obrigado.